Você, Luiz Felipe Dávila, campanha eleitoral iniciada no dia de hoje, enfim, agora a gente vai observar aqueles santinhos sendo distribuídos nas ruas, também os candidatos destacando o número que os eleitores coloquem na urna, pedem votos de forma expressa, mas o que muda na dinâmica da campanha quando o digital tem um peso tão importante, hein, Dávila? Sim, o digital tem um peso importante, mas Caniato, a coisa que tem um peso mais importante, principalmente numa campanha municipal, é gastar sola de sapato. É preciso andar muito, conversar muito com as pessoas e se o candidato conversar muito e com ouvidos abertos, talvez entenderá melhor os reais problemas que afligem as pessoas em determinados bairros, poderá escutar boas sugestões, concordo com o Mota que tem muita coisa que não serve para nada, mas também tem boas sugestões e tem uma avaliação melhor, um pulso melhor para entender os problemas, as ansiedades e as aspirações dos eleitores. Tudo isso pode ajudar muito a melhorar o discurso, as propostas e a atuação. É o momento que eu acho mais importante da campanha, o corpo a corpo do candidato com o povo, para que ele possa aprender mais dos reais problemas que tiram o sono das pessoas. Quem sabe isso faz com que haja políticas públicas melhores e sempre baseadas em dado e evidência.